Plástico, olha como queima, ó, queima, 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 ó, isso é que vai para o seu organismo, olha aí, plástico, isso é um plástico, ó, o fedor você não imagina, isso é um plástico, olha a fumaça preta que está subindo, ó, vou pagar para você ver, ó, isso é plástico, não coma isso, não dê para os seus filhos, isso é plástico, vou fazer com outro agora, isso, esse é esse aqui, ó, cheetos, qualquer um cheetos, agora nós vamos na batata, olha, a batata nem se fala, ó, vamos queimar a batata, é gostoso, né, a batata é pior ainda, olha aqui, plástico, isso é plástico, ó, isso causa câncer, olha, vou apagar para vocês verem como é que fica, olha isso, plástico, não coma isso, um abraço.